o que foi gordinho tá com fome né cara é louco tá com fome gordinho senta aqui enquanto o igão tá senta aqui toma o lugar do igão velho senta aqui tira a camiseta para da mídia tira tira por favor não tira tira a camiseta eu vou tirar também vai tira aí tira aí tira aí tira aí tira não tira tira nada bem profissional vai tira tira vai ver o bagulho é podcast vai vai tira aí mostra esse buchinho gostoso vai vai tira aí oxi porque nossa nossa mostra 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 aí mostra aí vai virar agora já é essa mano vira aí vira aí por favor escrito vera velho falar na cadeia essa incerteza vira aí vira lá para aquela câmera vira para a câmera lá gordinho olha aí ó caralho o igão o igão o igão o igão sai do banheiro voltou os caras sem roupa o igão o igão ele tirou a camiseta agora tem que deixar ele ali viado ele tirou a camiseta viado tem mais pergunta ou acabou vai cair faz umas perguntas você aí faz uma pergunta para o mítico e para mim e para o igão porque você parou de ser youtuber que eu tenho uma pedaço da sua vida eu filmei o vídeo porque separou ele não parou de ser um barato aqui caralho não mas aqui no youtube aqui é podcast é eu parei porque agora eu tô no podcast mas logo eu vou voltar para gravar minha vida beleza é oi não é no te amo eu também te amo a minha amor nós amo vocês o coração pasmo é nós tamo junto eu posso fazer a pergunta não pode eu quero saber apresentador que eu sou do ron eu quero saber quando que você vai noivar sua mulher tá aí quando vão casar vixi casar quando você ficar magro falta do dom vai 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 demorar muito você fica magro nunca não vou emagrecer porque eu nasci assim então deus me quer assim será seu conceito e 20 quilos viado não não mas sempre foi gordinho sempre eu tô feliz que ele falou que a gente vai comer por isso que eu tô aqui então a gente falou que vai comer hot dog imagina completo não muito longe para a mesa da noite lance lançou uma pergunta agora imagina mãe lá no mercado no estado não comer que lanche de pernil bom hein já comi no estado não a parmegiana cara bom também mano essa coisa de funkeiro mano o estado não é poço é louco melhor comer e outra coisa que eu adoro de comer pudim puta que vale o morador tá ligado o gordinho se abrir o caio é quando eu tô com fome eu fico com água na boca velho eu não quando eu fico com fome a laga não tá fome com água com a laga tá com fome gordinho muita coisa é o almoço era 13 e 20 mano até agora imagina já é 10 horas vai nossa escravidão isso aí eu vou ser preso não mas então então antes você ia lançar a última para o dom ron você lançou a pergunta para mim para o igão agora para o dom ron não agora né mano graças a deus ser estourado né pai tá ligado é vai pedir aumento caralho quando vai ter aumento oi aumento nós tá cortando os custos agora você vai ser motorista produtor pessoal empresário tudo vou pagar você para fazer tudo você vai ser o como que o nome quando aquele bagulho que os cara faz tudo que os cara fala se ele não se menina você vai ser o severinho que é bragalha bem pessoal obrigado aí meus fã aí todo mundo que me acompanha ou fala seu instagram para você comer de graça é só não quero nada eu sou humilde eu quero só um bagulho de comida não quero que mas fala o seu instagram agora é caioca c de caio a e o aí vem o caioca que tem um saque é com cá mas mano na moral obrigado aí pela participação hoje tá tudo na sua responsa eu vou te ensinar eu vou te ensinar finalizar você vai pedir que sigam o dom ron ron no instagram dele que ouçam muito ele nas redes sociais nas nas plataformas digitais e que sigam pode pai todas as redes sociais que a gente está distribuído em todas então esse é o seu trampo agora é corinthiana de que a galera siga o dom ron ouça o dom ron e aqui também né então então vai baseada tamo chegando ao final aqui mano eu tenho que né fazer o merchan da propaganda o dinheiro né segue meu patrão querido que eu amo ele além de ser meu patrão nos amigos eu começo a falar dele eu choro porque ele me ajuda para caralho eu gosto de para caralho segue ele nós está estourado nós tá eu também porque onde ele tá eu tô então nós tá entendeu e também aqui segui mudou sei que o rapido também não tô ganhando nada eu sou meu namorado eu só queria três agora mas eu vou fazer a propaganda do rapido aí eu tenho certeza que o pessoal tá comentando tira o dom ron e deixa o gordinho certeza vai ser que pode passar e guigão mídico segue todo mundo é que eu também se quiser mano tá ligado mas cara com sede caiu com sede caiu e cá no final obrigado aí mano satisfação por me sentir da hora agora mano eu peço um mil de motorista me sentindo para estrelão hoje da hora não 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 dá o papo aí você vai dar o papo vai encerrar o programa certo aí rapaziada tá ligado e gostamos aqui sempre com a verdade natural bagulho transparência essa rapaziada que eu curto muito e gão mítico caioca também aí é meu parceiro tá comigo todos os dias então família quero agradecer todo mundo pelo carinho por tudo tá ligado que vem quem gostou aqui com nós e é o seguinte família é espero ter tirado umas dúvidas que você tem se não tiramos logo mãe vai estar encostando de novo vamos tirar e muito obrigado amo todos vocês rapaziada eu acho que puta que pariu fila da o viado que que você fez porra ajuda ele eu sei que daqui a pouco vai ter um corte que eu mandei o mano lá e tomar no cu carioca vai se fuder pra acabar o programa tchau gente obrigado fiquem com deus valeu e aí 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 e aí